Agora segue novo, segue nova pareia. Segundo playoff. Tá marcado, tá parado, foi no grito. Essa foi na experiência. Já trabalha com o Sapinho, já no campo de ataque. Corta Anderson na sete. Toca pra Vitor Hugo, dá uma cavadinha para Anderson. Vai tentar o cruzamento, Rodrigo Branco tá sozinho, cruza! Na rede, pelo lado de fora, o Branco tava sozinho. Cruz, manda o goleiro no campo de defesa para a metade do gramado. Passa João Guilherme, abre, recebe a ideia, Bebel, vai tentar cruzar. Chuta, meu amigo, chuta. Limpou o recado, vai tentar bater. Ele não é de fazer o gol, João Guilherme, espalma, Giovanni, pega! Olha o gol! Braço! Bola! Vira o João Guilherme, magnata na 08. Numa entregada de paçoca do Giovanni. Numa entregada de paçoca do Giovanni, que tentou sair jogando. Chuta no pé do João Guilherme, magnata na 08 e bota no fundo do babante. 1 a 0. Ricardo Costos, ela trabalha no campo de defesa. Tá com 0 em desvantagem. Vitor Hugo ultrapassa a metade do gramado, carrega a pelota. Tenta escapar da marcação do Guilherme. Ave para Anderson. No meio, abre na direita para Rodrigo Branco. Rodrigo Branco sai da marcação de dois, toca para Fabinho, que cruza de cabeça, tira de meta. Matheus da banda caia estunda, cabeceia a pera linha de fundo. São 7h16. Lança para a metade do gramado, recupera a rica do gostosão. O craque da camisa 92 vai tentar bater. Limpa. Agora! Bolação! 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 Lá no final, rica do gostosão faz gestos obscenos para as câmeras. Batata! Soltou uma pedrada de pedido e bota no fundo do babante de cruz. 1 a 1. Mas ainda tem jogo. Vamos ver quem abre vantagem. Ismael trabalha no campo de defesa para o time de laranja. Toca para João Guilherme na 08. Pija na bola, toca na metade do gramado, recebe Ismael, Júnior Baiano, corta Fabinho para o time de verde. Dá o tapa para a vara, Matheus da banda caia estunda, o Anderson está bichado, Vitor Hugo, vai Vitor Hugo. Limpa a jogada, ajeitou, Matheus. Bolação! Bolação! Bolação no final, de virada é mais gostoso. Matheus da banda caia estunda, vai pedir música duas vezes. Valeu, valeu, Batata. Não valeu, o gol foi anulado, que foi que houve, Batata. Segue 1 a 1, gol anulado do Matheus da banda caia estunda. 1 a 1, o gol do João Guilherme. O gol do João Guilherme, 1 a 1. Foi o gol do João Guilherme no ouro do Giovani. Vamos agora, agora está 1 a 1, o jogo está aberto. Pega, cruza e agarra no centro do gol. Já manda para a sapina, metade do gramado, tenta ultrapassar, ultrapassa. Vai encarar uma questão do Ricardo, bota na boca do gol. Estão pedindo o toque de mão do Anderson, o Juiz deixa o jogo seguir. Vitor Hugo ultrapassa a metade do gramado. Abre na limpa, Rodrigo Branco que cruza. Agora o Anderson vai pedir música hoje também. O Anderson vai pedir música. Ele dedica as músicas para o Batata que ele vai pedir daqui a pouco. Terminou? E acabou, 2 a 1. Agora... Eu só vou entrevistar quem pediu música hoje. Termina a nossa grande jornada esportiva. Vamos pegar para rodar alguns jogadores. Deixa eu pegar o Guilherme. Fez quanto gol, Guilherme? Acho 2 e foi 3. Com bola rolando? Foi com 1. 2? E aí? Foi com 3, não sei, mas verifica aí. Certo, qualquer... E aí? Ganhou, gostaram? Segue o líder. Com a tarde boa, né? Uhum. Pode ver. Estamos bem aí durante a tarde, né? No finalzinho da tarde, né? Mas... A última agora, no apostado, foi um ruim, né? Mas é isso. Isso acontece com qualquer time, né? Isso. Vamos ver o que que acontece na próxima agora, na próxima sexta, né? Mais uma apostada. Obrigado, Guilherme Show. Vamos... Você fala pra ele o que é o rei dos lançamentos, o que é que dá o lançamento? Aí o rei dos lançamentos... Diz aí. Falei pra ele aí, falei pra ele. Fala. João Vicky do Nassau. O rei dos lançamentos, o rei dos lançamentos. Cadê o Zé tirando música aí? Cadê o Zé tirando música aí? E aí, Andras? Fala logo. Ainda tô escolhendo ainda. É... No final, eu digo qual música eu vou querer. É... Faça seu depoimento da pelada de hoje. Depois de muito tempo sem vir. Hoje vim, fez três golzinhos, tá ótimo. Tá bom demais. Esquece, pai. E a música? A música ainda tô pensando ainda. O sapo vai escolher logo. O sapinho vai escolher a música dele. E aí, sapinho? Vai pedir duas vezes. Fez quatro. O rei voltou. Fez quatro gols, fez gols. Ninguém não faz mais gols do que eu aqui nesse IPC aqui. O rei voltou, cara. Os caras tem que aceitar que eu sou bom. Os caras dizem que eu sou ruim. E que tu é o rei. O Garrincha do Pátio. Olha, não tem cara que faz mais gols na frente do que eu aqui, não. Não tem. Não tem esse cara melhor. Hoje o teu dia foi de rei. Eu vou pedir minha música hoje. Pede duas. São quatro. Quatro, pede duas. Oi? Tem que aparecer a noite. E João Gomes. É, só duas, né? É, duas. Qual é a primeira música? Tem que aparecer a noite. Sim, tem que aparecer a noite. E a outra? E a outra é João Gomes. Qualquer uma? Certo. O rei voltou. O rei voltou. Vai pedir música também? Fez três gols. Pois peça logo. Então. Ih, fale o primeiro da pelada. Sim, a pelada hoje foi bem produtiva, né? A galera jogou aí até. Até não querer mais. Até não querer mais. Todo mundo cansou. E aí, fiz três gols, né? Tô voltando também devagarzinho. Sai do líder, Jorge. Fazendo gol aí, bora pra cima, né? E a música? Charly Brau Jr. Qual deles? Qualquer uma? Dias de luta. Dias de luta, né? É. Certo. Agora, Anderson, falta a sua vez. A música, já... MC Cabelinho, filho do dono. MC Cabelinho, filho do dono. Isso. Daqui a pouco vai ser tocado. Boa noite, torcida, Piauiense. Até a próxima quarta-feira.